Bom, vamos então começar esta primeira aula com configurações iniciais para o CentOSet. Nós já temos aqui o sistema instalado, já entramos então no root e a primeira coisa que devemos fazer é colocar a interface em cima e fazemos então ifup np0s3 porque o CentOSet ele vai colocar então com esta interface em cima. Se fizermos então o ip address, vamos então verificar que já temos a placa em cima, portanto ela vai estar em NAT, está com o 10.2.15. Vamos recorrer aqui ao dia para vermos aqui os desenhos, portanto vamos ter uma primeira interface que inicialmente está com a designação de np0s3, mas nós vamos trocar esta denominação para eth0 que vai ser necessário porque vamos depois trabalhar com VLANs e as VLANs por algum motivo só trabalham se a denominação for realmente a antiga eth0 e não a np03 que tem a ver realmente com o novo sistema. Portanto, primeira coisa obviamente que fazemos será então fazer o yam-y update, portanto já tínhamos realizado estas atualizações, esperamos então que isto está a funcionar, vamos então instalar também neste caso, se for necessário para podermos utilizar o VirtualBox ou os Guest Editions, se podemos instalar o GCC, o kernel, etc. é conveniente instalar também um outro repositório, yam-y install apple release, penso que ele já está instalado, mas vai ser necessário, penso que ele já está instalado também, e portanto eu vou só copiar esta informação, portanto temos a atualizar o sistema e instalar o repositório da Apple, portanto um repositório que é definido, portanto este é para instalar o Apple e o outro para fazer então yam-y, pode ser ao contrário, update, portanto fazemos então as atualizações, o que é que vai ser necessário então? portanto o repositório Apple é um repositório que é definido pela, vamos aqui ver, e que é difundido pela própria Red Hat, que tem aqui um nome ao qual eu agora não me recordo, mas podemos desde já visualizar esse mesmo nome, está um bocado lento, Enquanto isso, vamos agora configurar, portanto temos uma interface que vai estar então em NAT, outra interface que vai estar em Internet, é esta interface que vamos ter então aqui, Internet, isto em termos de VirtualBox, portanto temos uma outra interface que vai estar em Internet, e a primeira coisa que vamos fazer será configurar esta interface, configurar também os domínios e configurar depois, portanto, subredes ligadas, ou subinterfaces ligadas a esta interface, e depois mais tarde faremos então a configuração das VLANs, portanto se nós viermos aqui, isto é um bocado lento o sistema, deixa-me só aqui ver o que é que temos, Machine Settings System, ah, ele tem 512, ok, na próxima vez que eu parar a máquina, vou-lhe dar um bocadinho mais de memória, senão isto é uma breve memória, apesar de estarmos a trabalhar com o MAT, o sistema ainda tem aqui alguma, algum delay, ok, portanto, neste caso B, vamos então alterar o nome das interfaces, portanto, eles têm o nome NP0SB, depois há o 13 e o 8 para, esta vai ser alterada para ETH0, e a outra interface, a NPS08 vai ser alterada para ETH1, portanto, para realizarmos essa configuração, vamos então, para dentro, vamos editar, fazendo então o VIN, barra etc, barra, sysconfig, e vamos editar então o GRUB, e editando então, vamos agora aqui, linhas alteradas, aquilo que vamos fazer, será, sysconfig, GRUB, vamos então alterar, nesta linha que está aqui, vou pôr aqui os números, setNumber, portanto, nota, agora posso colocar aqui, nota, para, colocarmos, a numeração, no VIN, fazer, portanto, fazemos então o seguinte, escape, dois pontos, e depois setNumber, ele coloca, estes mesmos números, o que é útil, depois já vamos ver uma forma, em que isto fica automático, portanto, nesta linha, que temos aqui, na linha 6, será então, a última linha, vamos acrescentar, no final, carregando então, antes, ou após o quiet, insert, antes das aspas, vamos colocar então, net.ifNames, e vamos também, ifNames igual a zero, portanto, colocar esta variável com zero, e também, bios, devName, para que ele não assuma, o nome atribuído pela bios, igual a zero, portanto, vamos colocar então, as flags a zero, e é esta, a última coisa, é aquilo que temos que fazer, portanto, aqui, neste caso, será então, linhas alteradas, portanto, acrescentar, este que está aqui, este net, está aqui com espaço, mas isto não tem espaço, isto deve de ser, já agora eu vou ver, se no fecheiro tem espaço, mas não deve ter, aquilo que vamos fazer, é acrescentar então, estas linhas, aqui ao sistema, deixe-me ver, pois, isto é mudança, sim, isto é mudança, é mudança de linha, quando fazemos o, e ele, coloca um espaço, portanto, depois, assim, e guardamos, e vamos então, compilar, o sistema, fazendo então, grub2, make, make config, e vamos então, com a opção menos o, para ter, e enviar o output, para o boot, grub2, barra, grub.cfg, portanto, ups, grub.cfg, portanto, esta linha, permite então, fazer, a configuração, o, portanto, aqui será, então o C, será, compilar, o grub, e então, fazemos, esta linha, que está aqui, portanto, o output, vai então, para o grub2, só gravar, voltar novamente, aqui à linha, do sistema, já agora, aqui há pouco, estava para mostrar, o Apple, 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 Apple Centos, é o lado de dizer, a designação, Apple, não adem se ele tem aqui, o nome, extra package, estava aqui o nome, extra package, for enterprise Linux, Apple, ok, são então pacotes extra, que, a Red Hat disponibiliza, para, está aqui, portanto, Apple, que disponibiliza, então, para o sistema, portanto, vamos compilar, portanto, ele neste momento, e dentro do diretório, nós já tínhamos feito, várias atualizações, ele instalou, diferentes, versões, do kernel, fizermos um name, menos a, neste momento, estamos a trabalhar, com a versão 3.10, do kernel, e, se fizermos, então, um ls-al, barra boot, dentro de boot, temos, então, o VM Linux, e temos aqui, o system map, e, estas são todas as versões, que já foram, então, instaladas, e atualizadas, e podemos, tem uma vantagem, que o Linux permite, quando iniciamos, podemos, então, entrar com qualquer um, destes kernel, e, sem, qualquer problema, ok, após isto, vamos, então, de, vamos, então, alterar, mover, neste caso, mover, os, ficheiros, de configuração, das interfaces, para tal, fazemos, então, cd, barra, etc, barra, sysconfig, barra, network, traço, scripts, scripts, o que é que acontece, como é que nós podemos, saber, onde é que se encontram, as placas, nós podemos, temos aqui, várias formas, de pesquisar, podemos, por exemplo, fazer o eriz, if, cfg, traço, por exemplo, low, interface, do loopback adapter, o eriz, não mostra, vamos lá ver aqui, o itch, ele não tem isto na passe, e este, ifg, cfg, traço low, é a configuração da interface, do loopback adapter, mas podemos fazer, locate, if, cfg, traço low, o locate não está instalado, ok, não vamos instalá-lo, seria o, yam-y, mlocate, vamos fazer o find, find, a partir da raiz, menos name, isto vai demorar um bocadinho mais de tempo, if, cfg, traço low, porque deve existir, então, a configuração, desta placa, portanto, este é um fecheiro, e como podemos ver, portanto, ele está aqui, e dentro desta diretoria, network scripts, temos este fecheiro, não é, se fizermos aqui um file, um file, ou etc, barra, sysconfig, network, network, traço scripts, e fcfg, traço low, portanto, isto é um fecheiro, um fecheiro em ASCII, que contém a configuração, da interface, e se fizermos, então, um IP address, da interface, do loopback adapter, portanto, que é esta que está aqui, onde todo, qualquer sistema, deve ter, esta interface, para poder fazer a resolução, portanto, da cadeia protocolar, do protocolo TCP IP, portanto, aquilo que nós agora, necessitamos, portanto, podemos fazer nota, pesquisar, local, onde se encontram, ai, 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 onde se encontram, os ficheiros, de configuração, das interfaces, podemos, então, realizar, este comando, find, barra, menos name, e depois, ifcfg, trace low, que é para pesquisa, interface, de loopback, ok, e, obviamente, que, dentro, ou junto, a esta interface, vão existir, então, outras, interfaces, como iremos ver, portanto, vamos lá para dentro, e, fazemos, então, um cd, barra, etc, barra, sysconfig, network, traço, scripts, e, temos, então, aqui dentro, esta é uma grande diferença, por exemplo, para sistemas baseados em Debian, nos sistemas baseados em Debian, vou fazer aqui, nota 2, nota 2, ops, sistemas, baseados, em Debian, em Debian, temos, normalmente, o seguinte, portanto, estará dentro do etc, barra, network, barra, e o fecheiro é um interfaces, portanto, e, dentro deste fecheiro, temos todas as configurações das interfaces, que vão, então, ser lidas, portanto, isto, e as sistemas baseados em Debian, temos um Ubuntu, Mint, e vários outros, que são, então, baseados em Debian. Sistemas baseados em Fedora, Fedora Red Hat, está, então, dentro do SysConfig Network Scripts, e eu penso que, também, há algum tempo, não mexo nos sistemas baseados em SUS, mas também, penso que também estará, ou estarão aqui, as configurações dos fecheiros. Portanto, aqui dentro, se fizermos, então, LS menos AL, IFCFG, traço, asterisco, verificamos, então, que neste momento, nós temos, duas placas de rede configuradas. Portanto, o sistema vai, então, verificar IFCFG, portanto, interface configuration, traço low, é o nome da interface, temos aqui o NP0, porque ela já está em cima, nós temos também, outra placa de rede, podemos ver aqui, portanto, outra placa de rede está em internet, tem este MAC address, para já, vamos então, ativar esta placa de rede, atenção que nós, desligamos, e não temos um network manager, penso eu, de que, RPE menos query list, eu acho que já o desinstalei, network manager, está mal escrito, falta aqui o M maiúsculo, ok, portanto, o network manager, já foi removido, isto para, ter alguns benefícios, e também outros malefícios, como é óbvio, como tudo na vida, mas, portanto, ele já foi removido, e neste caso, ele não apresentou, outra placa de rede, então, para apresentar, outra placa de rede, fazemos então, IFCFG, desculpem, primeira forma, IFUP, NP0S8, esta, é então, a outra placa de rede, não, 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 IFCONFIG, menos A, está cá, ah, ok, porque é que ele não mete isto em cima, portanto, nós temos aqui, a outra placa de rede, ela está de facto aqui, não foi, foi, ele não tem qualquer fecheiro de configuração, para esta interface, então, aquilo que nós podemos fazer, é um copy, menos VA do IFCFG, NP0S3, para IFCFG, NP0S8, e vamos então criar, um fecheiro, melhor, não vamos utilizar esta cópia, vamos utilizar o loopback adapter, ok, ele vai fazer o overwrite, e esta é a configuração, que nós vamos utilizar o loopback adapter, porque como vamos trabalhar com IPs estáticos, fazemos isto, portanto, fazemos então D1, copiar, ficheiro, IFCFG, traço low, para, IFCFG, traço, NP0S8, antes de mais, vamos então ver, como fica aqui, a configuração, portanto, se fizermos agora, um VIN, ou IFCFG, ou low, vamos ver o que é que temos aqui, e temos aqui, a descrição, uma configuração, muito básica, da placa de rede, primeira situação, nós temos aqui comentários, vou colocar set number, vou colocar os números, temos então, na primeira linha, este device low, este low, é extremamente importante, e é importante porque, desculpem, este low, é muito importante, a palavra passa, não quer entrar, às vezes ela não quer entrar, ok, portanto, cd barra etc, barra sysconfig, network, traço scripts, e portanto, se virmos, IFCFG, traço asterisco, temos então, que a denominação, é low, e o nome do device, deve ter, exatamente, a mesma denominação, que existe no fecheio, portanto, após o ponto, após o, o traço, portanto, agora vamos recordar o nome, o menos, temos então, que colocar, a mesma configuração, reparem, aqui para o, NP0S3, vamos fazer aqui, ver o que é que temos lá, portanto, se fizermos aqui, um VIN, EFCFG, NP0S3, verificamos então, que, o device, tem exatamente, a mesma denominação, que tem, aqui, para que depois, possa então, ser executado, portanto, isto é regra, para que as coisas, corram, decentemente, então, vamos, podemos então, ver desde já, o que é que temos aqui, nesta configuração, desta interface, temos então, aqui o type, Ethernet, protocolo DHCP, quer dizer, que ele obtém IP, automaticamente, temos aqui, o defect rule, e um conjunto, de outras opções, que não são, por aí além, interessantes, o name, pode ser igual ao device, mas podemos dar, outro nome qualquer, temos aqui, universal unique identifier, que é criado, para cada uma das placas, e não existe mais nenhuma igual, portanto, este, o ID, e chama a atenção do seguinte, se vocês clonarem a máquina, devem de comentar esta linha, porque, muitas das vezes, é criado um novo MAC address, o ID é diferente, a máquina é diferente, e daves erro, portanto, obviamente que em produção, este ID deve de se encontrar aqui, mas não estando de uma máquina em produção, sendo agora, para testes e para exercícios, devemos então, de comentar a linha. ONBOOT, vamos então dizer, que será então, YES, portanto, ela vai estar então, em cima, e quer isto dizer, sempre que nós iniciamos o sistema, a placa vai estar ativa, a obter IP por DHCP, portanto, esta é a configuração, que podemos fazer. Já na F8, como nós copiámos a configuração, que tínhamos do, IFCFG, .lobe, portanto, o interface, vamos agora alterar, para aquilo que pretendemos, para já, nome da interface, NP, 0, S, 8, IP address, vamos olhar aqui para o desenho, quer dizer, eu estou a fazer aqui este trabalho, e depois nós vamos alterar, mas ela vai ficar então, 192, 168.10.1, com máscara de rede, com o CIDR de 24 bits, então, temos, 192, 168.10.1, ok, temos aqui, com netmask, 255.255, portanto, 24 bits, ou prefix, também pode ser com prefix, 192.168.10, será então, a rede, o broadcast, vai ser, 192.168.10, não é? onboot.s, e o name, que nós vamos dar, pode ser, rede interna, ou whatever, ok, estas duas configurações, nós podemos então, retirar, uma vez que já temos aqui este IP, obviamente, o, 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 o protocolo, portanto, vai ser então estático, vamos então sair, e guardar, e, vamos voltar aqui, copiar o fecheiro, e agora, vamos aqui fazer, o, d.2, temos então, alterar, o, 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 s8, e após isto, e só após isto, deste ponto 3, é que vamos então copiar os fecheiros, copiar os fecheiros, tal como estava, como tinha identificado lá em cima, portanto, ou seja, será então, alterar o nome das interfaces, estes que nós temos aqui, então fazemos, ou mover, mover os fecheiros, IFCFG-ENP0S3, para IFCFG-ETH0, e também, vamos então fazer, IFCFG-ENP0S8, para IFCFG-ETH1, portanto, vamos fazer isto, e vamos então, realizar esta operação, portanto, fazemos então o move, IFCFG-ENP0S3, IFCFG-ETH0, ok, uma, vamos fazer agora o 8, já agora podemos também, fazer isto, fica mais bonito, se colocarmos a opção menos V, de verbose, e ele mostra que fez então, que moveu isto, ok, portanto, movemos então os fecheiros, obviamente que eles, neste momento, ainda não estão configurados, vamos agora reiniciar o sistema, e depois, eu vou voltar a fazer, um filme a seguir, para isto, portanto, se fizermos agora aqui, um LIS, LIS, menos a L, IFCFG, traço asterisco, vamos então verificar, que já temos o ETH0, e o ETH1, a partir deste momento, podemos então, reiniciar o sistema, e, já passou algum tempo, eu vou parar aqui o vídeo, portanto, vamos fazer init6, e depois vamos arrancar, e vamos dar então continuidade, a tudo isto, ok, até já, até já, E aí,